Música Ao longo do último mês, o Executivo Municipal recebeu, no ao de entrada da Câmara Municipal de Passos de Ferreira, os utentes dos Centros Sociais e Paroquiais, Centros de Dia e Centros de Convívio do Conselho. As instituições presentes foram, Centro Social e Paroquial de Ferreira, Centro de Convívio de Seroa, Centro de Dia de Seroa, Lar André Almeida, Centro Social e Paroquial de Raimonda, Centro Social e Paroquial de Sanfins, Centro Social e Paroquial de Frazão, Centro de Convívio de Modelos, Centro de Convívio de Airis, Centro Social e Paroquial de Figueiró, Centro Social e Paroquial de Arreigada, Santa Casa da Misericórdia de Passos de Ferreira. Esta iniciativa decorreu de forma a comemorar o Dia Municipal Sénior, data que se assinala no dia 26 de maio. Na impossibilidade da realização do Passeio Sénior devido à pandemia que atravessamos, foi realizada uma exposição com poemas produzidos por alguns séniores das instituições do Conselho. Fico ao convite para visitar a exposição Sorriso sem Idade em Tempo de Pandemia, no Centro Comercial Ferrara Plaza. O Presidente da Câmara Municipal, Humberto Brito, acompanhado pelo Vereador Paulo Ferreira e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Friamunde, José Luís Monteiro, visitou na passada quinta-feira a Rua de Matos Pessoa, uma obra que está a decorrer dentro das condições previstas. A empreitada vai permitir requalificar aquela zona residencial e criar condições de segurança para quem ali circula, seja de automóvel, sejam peões. Estamos aqui com um jovem conterrâneo, Domingos Sumil, um jovem talento de 23 anos. Ele é aluno de mestrado na Universidade do Minho em Engenharia Informática. Chama-se Leandro Costa. E é nosso convidado, porquê? Porque ele foi, conjuntamente com um colega, o grande vencedor dos prémios Arquivo.pt. Trata-se de um projeto que tem, sobretudo, o apoio da Presidência da República Portuguesa e já na próxima quarta-feira o Leandro Costa vai receber das mãos do Presidente da República este prémio que atribui ao projeto 10 mil euros. Estamos a falar do projeto chamado de uma ontologia aos recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a minorias sociais. Ou seja, basicamente, e ele vai já nos explicar melhor isto, é um projeto que permite uma pesquisa em face de 8 ou 9 grupos de minorias, através de uma pesquisa na internet. Antes de mais de antes, os meus parabéns. O jovem talentoso descobriu, enfim, e conseguiu dentro da sua tese de mestrado desenvolver este grande projeto. Em que é que consiste, basicamente, esta base ontológica? Primeiro de tudo, uma base de dados ontológica, ao contrário de uma base de dados normal, consegue atribuir semântica aos valores armazenados, aos dados armazenados. E este desafio surgiu através do concurso Arquivo.pt 2021, em que eu e o meu colega viamos um póster no Departamento de Informática e tivemos interesse no projeto e o desafio era utilizar os dados do Arquivo.pt, que é um repositório online que armazena as páginas web de portuguesas nos últimos 20 anos. O desafio era utilizar os dados do Arquivo.pt e fazer um projeto com esses dados. A ideia que surgiu foi recolher os dados relativamente sobre minorias sociais. Nós selecionámos oito minorias, que são homossexuais, ciganos, africanos, asiáticos, animais, mulheres e imigrantes, e penso que é tudo. Peço desculpa se falhou algum. Mas depois a gente pega nesse grupo das minorias e está a dizer que, digamos, a grande diferença deste projeto é que ele permite, através de uma palavra, associar um algoritmo que vai levar à pesquisa que se pretende. Mais ou menos. Nós recolhemos um conjunto de notícias. O Arquivo.pt tem todo um conjunto de dados. Nós filtrámos apenas por notícias. Numa filtração para o exterior, apenas por notícias que façam referência às tais minorias sociais. E também passa por um algoritmo que prioritiza as notícias. Por isso, no nosso website é possível ver essas notícias filtradas pelas oito minorias que referi e ordenadas por prioridade, em que quanto maior a prioridade, mais relevante à partida será a notícia. E o intuito de tudo isto é dar uma ferramenta de investigação aos grupos de investigação da Universidade do Minho, e não só. Convidámos a qualquer pessoa a utilizar a nossa ferramenta. A ideia principal foi que possamos fornecer dados que, posteriormente, seriam impossíveis de possuir, devido às barreiras tecnológicas. Nós tentámos quebrar essas barreiras e fornecer ao público e aos investigadores dados que poderão ter relevância. Leandro, você desenvolveu isto com o seu colega, com o Paulo Martins. Vocês, quando desenvolveram este vosso trabalho, este vosso projeto, estavam a pensar que iriam ganhar o prémio do arquivo PT? Assim, como é um prémio a nível nacional, nunca estamos à espera de vencer. Claro que foi uma surpresa, mas estávamos conscientes que fizemos um bom trabalho e acreditamos no valor que ele tem e, apesar de não muito confiantes, foi uma boa surpresa. Muito bem. Foram 26 concorrentes. À volta disso, não é? À volta disso. Também não tenho a certeza, mas... Para aquilo que eu pesquisei, são 26 concorrentes e o vosso projeto foi aquele que o júri, digamos assim, escolheu, porque isto também tenho uma parceria com o Jornal Público, aliás, recebou notícia no Jornal Público sobre isto. A minha última pergunta, Leandro, os jovens hoje têm oportunidades muitas vezes inesperadas, mas também há jovens que dizem que o tempo em que vivemos é um tempo sem oportunidade. A minha pergunta é esta. As oportunidades estão aí à mão de semear e nós, neste caso, os jovens têm que ir à procura dessas oportunidades ou, na verdade, nem toda a gente tem a oportunidade de, enfim, de desenvolver um projeto, de construir algo inovador? Sim, este... Em específico, este concurso estava aberto a qualquer pessoa, não era preciso ser informático para o fazer, este ano só a qualquer área, qualquer coisa, desde mesmo de letras, não tem que ser um projeto informático. No meu caso, eu acho que as oportunidades dos jovens dependem muito da área que escolhem. Infelizmente, nem todas as áreas têm saída e um pouco o motivo que eu decidi optar por esta área foi mesmo por isso que eu tenho noção que neste momento existem muitas oportunidades, quer seja jovem ou não, não interessa se eles querem pessoal na minha área, pelo menos. Muito bem. Os meus parabéns. Bom, o Leandro Costa foi recebido esta sexta-feira pelo Sr. Presidente de Câmara, que já lhe atribuiu um diploma de agradecimento e de mérito, porque na verdade é muito importante mostrarmos também aos nossos concidadãos os talentos, os jovens talentos que vão nascendo no nosso Conselho e que muitas vezes são ignorados. Aqui procuramos que isso não aconteça, portanto quero-lhe agradecer a presença, dar-lhes parabéns e dizer-lhe um dia feliz na próxima quarta-feira quando o Sr. Presidente da República Portuguesa, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, vos atribuir o prémio Justo e Merecido. Os meus parabéns e muito obrigado. 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 Obrigado.